Eu vou agora em definitivo com o Tiago Mello, que tem informações para nós a respeito da morte de cinco crianças, o mistério que envolve a morte de cinco crianças na cidade de Barra da Alcântara. O caso já está sendo averiguado pelo Instituto Médico Legal, o IML em Teresina. Tiago Mello, boa tarde para você, Tiago. Boa tarde, Wilson, e a todos que nos assistem. Essas cinco mortes em Barra da Alcântara, município que fica a aproximadamente 300 quilômetros de Teresina, ali na região de Valença, se deram ao longo dos últimos cinco anos. A última vítima morreu no dia 3 de agosto, portanto, na semana passada. Dada essa sequência, as autoridades começaram a estranhar. Também por quê? Porque essas cinco crianças moravam na mesma região, no mesmo bairro, e morreram em circunstâncias parecidas, se reclamando de pressão no peito, dor de cabeça, sintomas esses que teriam levado a uma insuficiência respiratória. Por conta disso, o corpo da última criança veio aqui para o Instituto de Medicina Legal, já foi liberado, no entanto, foi coletado material para exames. As autoridades querem saber se essas crianças estão, de acordo com as suspeitas que correm lá no município, se essas crianças teriam, de fato, ingerido algum tipo de vegetal tóxico. Fala-se que essas crianças brincavam próximo a uma faveira, que também deve ter um material coletado dessa planta para análise do Instituto de Medicina Legal. Eu converso a partir de agora com o diretor de Polícia Técnico-Científica do Estado do Piauí, doutor Antônio Nunes. Doutor Nunes, primeiro, para saber por onde vai se começar essa análise, essa investigação. Boa tarde. Boa tarde. A gente entrou no caso a partir desse último, que houve a suspeita, e que foi coletado realmente material suficiente para exame do corpo. A Secretaria de Saúde também está investigando, eles fazem investigação epidemiológica e precisam saber as circunstâncias até para haver prevenção. Então, hoje, a Secretaria de Saúde me contactou, já avisando, arranjando um local, um laboratório para fazer esses exames. Toxicológico, no caso? Toxicológico. Eles vão arrumar o local, o laboratório, ficou a cargo da Secretaria de Saúde, um laboratório público. Ao passo que a gente pediu um tempo também para mandar, porque a gente tem que seguir algumas formandades legais, quais sejam. Se o delegado tem mais alguma requisição, além do que a gente já pensa em fazer, pegar uma requisição do delegado também para que seja enviada junto para ser feito. Todo o exame de uma vez só, para que a gente não tenha problema de perda de material. Vai ser necessário também trabalho de campo, indo até o local, coletando amostras dessa planta? Sem dúvidas. Hoje à tarde a gente vai ligar, pretendo entrar em contato com o delegado da região, que acredito que seja o regional de Valença, conversar, saber melhor as circunstâncias, se necessário, falar com o maior contrário do município, Secretário de Saúde Municipal, talvez o prefeito, e a gente montar uma equipe aqui para ir ao local para verificar essa planta também, ou essas plantas, conversar com as famílias e verificar qual é a maior suspeita, para que a gente colete também esses possíveis vegetais. Que tipo de profissionais devem integrar essa equipe multidisciplinar, doutor? A princípio, se persistir realmente essa questão dos vegetais, que é o que nos foi dito até agora, a princípio biólogos, agrônomo, talvez algum farmacêutico também, provavelmente esses. É possível que a ingestão de uma planta realmente possa levar à morte nessas condições em que foi verificado que a criança morreu, doutor? Claro que sim. Nós temos diversas árvores que têm vagens, que têm outro tipo de frutos, que eles podem ser tóxicos, tanto tóxicos em qualquer dosagem, como podem não ser tóxicos em uma dosagem e ser tóxicos em uma dosagem maior. Então nós temos diversas substâncias desse tipo, aí pelo interior, e nada impede que as crianças tenham entrado em contato com alguma dessas. E a insuficiência respiratória termina sendo uma causa realmente que se pode relacionar a esse tipo de situação de ingestão de vegetal. Exatamente. Um exemplo que a gente tem muito claro, que não tem nada a ver com isso, estou dando um exemplo apenas, dependendo de como você come, um exemplo é a farinha. A farinha não nos causa nada, é retirada da mandioca. No entanto, se comer a mandioca em estado bruto, ela é venenosa, é tóxico, e vai lhe matar, ou então vai lhe passar muito mal. Então assim, depende da substância, depende de qual tipo de alimento, então a gente vai ao campo mesmo e verificar junto com o pessoal que tipo de árvore pode ser essa ou de substâncias lá nos vegetais. É possível estipular um prazo em que se terá essa resposta, doutor? A gente não pretende demorar muito, até porque está envolvendo vidas. Não é aquela situação em que o IML entra só para investigar mortes. É questão de prevenir também. Prevenir próximas mortes. Então a gente vai dar toda a prioridade do mundo para esses exames. Se possível, a gente não quer passar mais de um mês para ter esses resultados. Quero agradecer, doutor Antônio Nunes, pelas informações que nos trouxe. Portanto, é isso, João Elson. Não se pode ainda afirmar que foi a ingestão de um eventual vegetal que terminou ocasionando a morte dessa última vítima e também das demais. Agora existem algumas circunstâncias em comum que envolvem essas cinco mortes que chamaram a atenção das autoridades lá do município de Barra da Alcântara e que agora passam oficialmente a ser investigadas. E lembrando, esse exame toxicológico não será feito aqui no Piauí. O Piauí ainda não dispõe das condições de fazê-lo. Com você, João Elson. Com você, João Elson.